Vans é o tênis para você, você que anda de skate ou BMX, para quem vive na cultura geek, para o músico contemporâneo e para o estilista renomado. Vans é para quem quiser um Vans, é o seu jeito de ser, sua autenticidade, o que te define e faz ser você. Seja branco ou seja preto, seja grifinória ou sonserina, a Vans te acompanha em todos os momentos e fases da sua caminhada. Vans, not just one thing. Vans, not just one thing.